Tava seguindo a minha vida Aí você me liga e diz que não consegue mais viver sem mim Eu feito boba, caio nessa armadilha Não sei por que aceito suas mentiras Por favor, não me procure mais Quero ver de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Me cansei, eu vou seguir sem você O nosso caso já não tem mais jeito Agora é cada um por si Tô desistindo Tô desistindo Me faça um favor Apague o meu nome da sua agenda Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor A procurar o que é amor de verdade Não quero um homem só pela metade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Vem na pressão Por favor não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Me cansei, eu vou ser que sem você O nosso caso já não tem mais jeito Agora é cada um por si Tô desistindo Tô desistindo Me faça um favor Apague o meu nome da sua agenda Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Pra procurar o que é amor de verdade Não quero um homem só pela metade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Apague o meu nome da sua agenda Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Ao procurar o que é amor de verdade Não quero um homem só pela metade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Nada seguindo a minha vida Vocês são demais, hein? Me faça um favor Eu me faça um favor Eu te amo